Vai começar mais uma aventura da maior prova off-road da América Latina. Vamos acompanhar juntos os 11 dias de competição do 4º Rally Internacional dos Sertões. O evento reúne uma equipe de 280 pessoas, entre pilotos, organização, equipe promocional, médica e de resgate. Feras do motociclismo e do automobilismo mundial vieram para o desafio. Estão aqui equipes de Portugal, Estados Unidos, Espanha e os meninos do Brasil. A expectativa desse ano é grande, né? Eu fui campeão em 93. Não, em Portugal não. A gente faz também Rallys em África, mas mais compridos que este, a nível de especiais. Não em quilometragem, mas especiais mais longos. A hora é essa. Ficam as despedidas, ficam os familiares. O que vale agora é o sonho da vitória. Pontualmente, às 20 horas, debaixo de muita chuva, a largada é autorizada em São Paulo. Os carros vão correr em categoria única 4x4.